Olha aqui, o trânsito tá complicado, hein? Me veem imagens da câmera, por favor, das câmeras de segurança. Elas mostram o momento do acidente, olha lá. Meu Deus do céu! Vocês devem ter visto esse acidente no fim de semana, que foi na Avenida Goiás Norte. Três jovens morreram. Jaqueline, quais são as novidades dessa tragédia? Olha, infelizmente, uma tragédia mesmo, né? Cinco jovens estavam voltando de uma festa na madrugada de domingo, quando o motorista, o Eduardo, perdeu o controle do carro e bateu contra uma árvore. Na situação, os cinco ficaram feridos, mas três morreram. Desses três, um é o motorista e os outros dois são irmãos. O Anderson, de 25 anos, e a Lohane, de 24. A mãe dos dois está arrasada, né? Mas é uma situação muito triste, muito pesada para uma pessoa só perder dois filhos. Ela tem três filhos. O velório aconteceu, um foi velado ao lado do outro. E a terceira pessoa, a poucos metros ali, né? Tudo amigo, tudo vizinho. Vamos ver o que a dona Maria Efigênia, a mãe do Anderson e da Lohane, fala, né? As duas mães vão falar conosco agora. Uma é mãe do Eduardo e a outra mãe da Lohane e também do Anderson. Vamos ver. O Anderson, ele é do Tocantins, ele foi criado mais com a avó. Aí, tem muito tempo que ele estava morando no Maranhão. Aí, ele resolveu vir para cá. Hoje, está fazendo um mês que ele tinha chegado aqui em Goiânia para trabalhar. Hoje, era dia dele começar a trabalhar. E a Lohane sempre saía. Ela diminuiu agora porque ela estava com a neném, ela quase não estava saindo. O Anderson, ele passou o dia me abraçando, dizendo que me amava, que eu era a razão da vida dele. A menina também falou comigo quando saiu, que eu fiquei com a neném no colo, ela despediu da neném. E sempre que ela saía, ela fazia isso. Falou comigo. E eu falei, cuidado, Lohane, vamos com Deus. E Deus levou. Era trabalhador, carinhoso, que todo mundo gosta dele. Muito trabalhador. Acordava, assim, 5 horas da manhã, porque trabalhava, né, de caminhão. Ele estava vindo para casa com os 5 amigos, né, e o carro veio, bateu nele, ele veio e bateu na água. Eu quero justiça, porque, né, o carro bateu nele e ele nem deu moral, ele foi embora. Muita tristeza para uma só mãe, né, muita tristeza para todas as famílias envolvidas, ainda mais que a Lohane deixou uma bebezinha. Muito triste, mas vamos ver agora o que o delegado que investigou o caso, Elton Carvalho, tem a nos dizer. Vamos ver. A gente conseguiu apurar até então que momentos antes os ocupantes do veículo estavam em uma tabacaria na própria Avenida Goiás, onde teriam feito uso de bebida alcoólica e assim que deixaram o estabelecimento, na sequência ocorreu esse acidente. Apuramos também que horas antes o próprio condutor do Ford Car estaria numa festa de família, onde teria feito uso de bebidas alcoólicas. Então as investigações foram iniciadas para esclarecer todas as circunstâncias em torno desse sinistro e apurar se houve interferência externa na perda de controle do Ford Car ou se houve apenas falha por parte do seu motorista, que estaria provavelmente embriagado. Já conseguimos identificar o motorista desse Ford Fiesta, assim como a gente está tentando identificar testemunhas que estavam nessa tabacaria, que presenciaram o uso de bebida alcoólica por parte dos integrantes do veículo momentos antes do fato. Não adianta julgar agora, né? As famílias estão bem fragilizadas com tudo o que aconteceu. A polícia está investigando o caso para entender o que aconteceu, mas de fato, essa mulher perdeu dois filhos, a outra perdeu o Eduardo. A dor é imensa e outras duas pessoas estão no hospital. Uma delas estava em estado grave. É muito delicado tudo isso, não cabe a ninguém julgar. Quem é que nunca fez isso? Pelo menos alguém muito próximo fez. Coisa de jovem, coisa de... A gente mesmo tem que vigiar até hoje, né, Branquinho? Porque senão a gente pega uma carona aí, a gente acelera, erra um pedal como aconteceu agora há pouco. Então o que nos resta é vigiar e guardar aí, né, para tomar muito cuidado no trânsito, porque o trânsito nunca foi brincadeira. É, está muito feio, né, já aqui. E aí é, a gente sempre faz o alerta, né? Se você às vezes não pensa em você mesmo, ah, tal, pensa na sua mãe, no seu pai, se você tem filhos, pensa nele. Neles, né, quando você pega depois de beber um volante, né, quando você pega depois de beber um volante e corre. O que vira depois é tão triste, né? A gente tem visto casos tão terríveis, né, um ano atrás, aquele aqui na T9, esse agora aí, olha só, as famílias ficaram simplesmente destruídas, né? Não são só essas pessoas que morreram e perderam a vida, não. Quem fica também, uma mãe que perde dois filhos, infelizmente a vida dela é... Nossa, eu não gosto nem de falar, é muito triste, meu Deus do céu. Que imagem terrível. E estavam muito rápidos, né, Jaque? É, bem complicado. Agora, como você bem disse, a investigação segue pela DICT, os fatos vão ser apurados, tudo vai ser elucidado. E nós vamos fazer a atualização aqui no Cidade Alerta, trazendo a notícia. Mas fica, fica o alerta, né? Cidade Alerta, fica o alerta, pessoal.